Fala aí pessoal, como é que tá? Tudo beleza? Tudo de boa? Tudo firmeza? Tudo em ordem? Espero que sim. Hoje é sábado, o dia tá bacana aqui, eu tô tomando um cafezinho. E eu pensei, caramba, vou gravar um vídeo aqui pra galera falando sobre algo muito, muito, muito importante, ok? E é o quê? A motivação. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu recebi uma mensagem de uma seguidora do YouTube falando que sentia que não tava aprendendo muito rápido o português, que as outras pessoas falavam muito melhor que ela. E eu falei, cara, ou seja, na verdade eu vou falar pra vocês em geral, porque muitas vezes o problema de uma pessoa é o problema de muitas outras pessoas. Então se trata disso. Quando vocês colaboram nos comentários, quando vocês enviam mensagem pelo WhatsApp pra mim, eu posso ter ideia dos problemas que vocês estão passando e é muito provável também que outras pessoas estejam passando por esses problemas também. Então o problema principal é, eu comecei a aprender português e eu sinto que não estou avançando muito, eu tô aprendendo muito lentamente. Ou que eu tenho um amigo que está aprendendo muito mais rápido que eu. Galera, primeiro de tudo, ok? Isso eu sempre menciono nas aulas. Tudo que gera benefício no começo é difícil. Se vocês pensam fazer musculação, no começo é difícil, mas isso gera muito benefício, você tem muita energia, isso vai trazer muitas coisas boas pra você. Fazer uma dieta, comer saudável, também é a mesma coisa. E com o idioma não é nada diferente. Então principalmente pras pessoas que estão aprendendo português como seu segundo idioma, essa recomendação é muito útil pra vocês, ok? Se você já tá aprendendo português como terceiro idioma, é muito provável que você já aprendeu muitas coisas sobre como aprender idiomas e você pode aplicar também pra o português, ok? Você pode aplicar em qualquer outro idioma. Então galera, é o seguinte, você pode ter o pensamento de Ah, esse cara já tá aprendendo muito mais rápido que eu, um amigo meu tá falando muito melhor. Mas você tem duas opções, ok? E eu sempre menciono isso. Você pode ver uma pessoa que tá muito mais na sua frente e se desmotivar por isso, porque já tá muito longe. Ou você pode se motivar, você pode ter essa pessoa como alguém, uma pessoa modelo pra seguir, entende? Então muitas vezes, até mesmo quando você vai correr, você tá correndo na rua, fazendo exercícios e alguém tá correndo muito mais atrás de você e vê que você tá muito mais na frente. E essa pessoa, pum, desiste. Ah não, você já tava muito mais na frente, aí eu parei. Não tinha como eu alcançar. Aí eu falo, cara, você poderia ter se motivado pelo fato que eu estou mais na frente. E outra coisa, voltando a tudo que gera benefício, no começo é difícil. Imagina que aprender o idioma no começo é muito difícil. Imagina uma montanha, ok? Uma montanha que você sobe, 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 e depois você desce suave a montanha, ok? Ou depois você desce uma ladeira, uma bicicleta. Vamos colocar uma bicicleta que é mais gostoso descer uma ladeira na bicicleta. Então você tá subindo e tem pessoas que se preocupam tanto com a subida e não se preocupam com a descida. Então se desmotiva pelo fato da subida ser muito difícil e não pensa nos benefícios que essa subida vai dar depois. Então o idioma é a mesma coisa. Você no começo vai passar por muitas dificuldades, você não vai conseguir entender as pessoas, você vai se encontrar em situações que você vai ficar como um bobo assim, sem entender nada. Você vai tentar se comunicar e você vai começar a gaguejar. E claro, isso dá uma sensação de impotência, porque ninguém quer ficar assim. Ninguém quer ficar tipo, ah, eu não tenho resposta, eu não sei falar, eu não consigo me expressar. Mas quando você vê outras pessoas que já estão falando português ou outro idioma que você está aprendendo, cara, você pode se motivar muito com essas pessoas. Isso tudo depende da maneira que você vê as coisas. Se você sempre vai ver coisas de maneira negativa, como, ah, é muito difícil, ah, eu não consegui isso, já faz duas semanas que eu estou lendo e não melhorei minha pronúncia. Aí não tem para onde, ok? Se você aplica um pensamento positivo para aprender o idioma em outras coisas na sua vida, você vai ver que é um benefício sem igual, ok? E eu já comentei isso em outros vídeos também. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre como aprender, como eu aprendi em inglês morando no Brasil, tá aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, desse lado aqui, para que você possa ver, eu estou falando inglês nesse vídeo. E eu nunca viajei para Estados Unidos, Canadá ou nenhum outro país que fale inglês. Mas por que eu aprendi? Para mim, isso foi uma lição de vida, isso para mim, ou seja, provou que eu posso fazer qualquer coisa independentemente das dificuldades que possam surgir. Mas por quê? Porque eu aprendi em um lugar totalmente desfavorável para aprender inglês. Ninguém falava inglês, meus amigos não falavam inglês, não tinha turistas estrangeiros aí na minha cidade. Então era muito difícil. Então eu pensei, cara, se eu conseguir fazer isso com o inglês, se eu conseguir aprender algo que estava totalmente contra a situação normal da coisa quando eu estava no Brasil, eu posso aplicar isso para qualquer coisa. Então essa pergunta vai para você. Quantas vezes você viu uma pessoa que estava muito mais na sua frente em alguma coisa e você se motivou por isso? Quantas vezes? Vai pensando aí. Não somente em idiomas, mas qualquer coisa, ok? Em relacionamento, em vida profissional, o que seja. Então se você parar para pensar, é a mesma coisa. Uma pessoa que está muito mais adiante e que se eu quiser me motivar, se eu quiser alcançar essa pessoa, eu vou ter que fazer as mesmas coisas que ela faz. Então eu vou lá e pergunto para essa pessoa, o que é que você faz, o que é que você fez, na verdade, para chegar onde você chegou? Eu quero conseguir isso e eu particularmente aplico isso na minha vida e funciona, ok? Uma vez eu escutei isso, faz muitos anos, tipo, não sei, por aí uns 5, 6 anos, que era, você quer chegar em algum ponto na sua vida, você encontra uma pessoa que já chegou nesse ponto e você faz tudo que essa pessoa está fazendo, ok? Seja em qualquer aspecto da vida. Se uma pessoa tem uma relação, sei o casal e tudo mais, ah, minha namorada, uma relação perfeita e tudo mais, uma maravilha, somos felizes, viajamos e tudo mais. Aí eu pergunto, se é outro casal, eu pergunto, cara, como é que você faz para ter uma relação tão boa? Aí eu vou aprender com essa pessoa. A mesma coisa acontece no idioma, ok? Então para você aprender qualquer coisa, você tem que ter motivação, disciplina e claro, autoconfiança, ok? É você acreditar em você mesmo. É você falar, caramba, eu sei que eu posso conseguir isso, eu acredito no meu potencial, eu vou fazer isso. Mas tem muitas pessoas que não acreditam nelas mesmas, ou seja, se eu não acredito em mim mesmo, ou seja, quem é que vai acreditar? Eu tenho que ter a motivação, eu que tenho que estar ali agitado, colocando inglês, português, escutando toda hora. Quando eu morava no Brasil, eu escutava tanto inglês, todos os dias eu estava escutando, 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 que as pessoas começaram a falar que eu estava ficando louco. Falei, você está ficando louco? Você está ficando louco, cara, escutando inglês toda hora, não sei o quê. Eu falei, cara, eu quero aprender e eu vou aprender. E eu aprendi e agora eu olho para trás e todas as pessoas que falavam, você está louco, não falam inglês, não falam inglês. Ou seja, imagina, são pessoas que não colaboraram no momento que eu estava aprendendo, e isso vai acontecer, vai acontecer de aparecer pessoas que vão te ajudar, ok? E outras pessoas que é comum, tanto faz. O cara está aprendendo inglês, beleza, seja feliz. E tem outras pessoas que vão te ajudar, sim. Então, galera, meu ponto aqui é, pense nos benefícios que você vai ter quando você aprender português, ok? Até mesmo no processo de aprendizagem. Porque quando você está aprendendo um idioma, é uma coisa maravilhosa, é muito bacana porque você faz um exercício cerebral, você está aprendendo algo novo todos os dias. E claro, no começo você vai aprender muitas coisas, e o gráfico de aprendizagem vai estar subindo, 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 e depois vai ficando mais plano, ok? E para você sair desse estado platô, como falam, você tem que fazer alguma coisa. Caramba, eu já cheguei nesse ponto. É como na academia, você faz exercício e no começo você, você cresce muito rápido. E já depois você fica estável. E você tem que fazer alguma coisa para potencializar, para que você possa aumentar o seu nível. A mesma coisa acontece com o idioma, beleza? É impressionante. Eu estou indo para a academia faz um tempo, e eu fico pensando, caramba, tudo o que acontece aqui, os mesmos princípios, você pode ver também na aprendizagem de idiomas. E não somente de idiomas, mas qualquer outra coisa. O mais importante que eu vejo para as pessoas quando começam a aprender o idioma, ou que querem conseguir alguma coisa, como eu já mencionei anteriormente, eu volto a reforçar, é a motivação, disciplina, muito importante, e a autoconfiança. Ok? A autoconfiança também é muito importante. Isso era o que eu não mencionava antes, mas tem pessoas que tem a disciplina, tem a motivação, mas não pensa que são capazes de fazer isso. Então galera, é isso aí. Eu queria deixar essa mensagem aqui no cafezinho da manhã. Olha aí. Uma curtida faz toda a diferença. Então se você gostou desse vídeo aí, deixa um me gusta, um like, uma curtida, compartilha com seus amigos, e eu sei que é muito importante que vocês se alimentem de conteúdo que motive pessoas falando com vocês, que deixe vocês para cima. Por isso que eu sempre estou trazendo vídeos aí na internet, para que vocês possam se motivar mais e mais. Ou seja, o meu interesse é fazer com que as pessoas possam aprender português da mesma forma que eu aprendi inglês. Me divertindo de forma dinâmica, interessante, ser motivadora, ser uma coisa muito bacana. Então galera, um abração aí, que vocês aproveitem o dia de vocês, porque eu vou aproveitar o meu sábado aqui, vou gravar muitos vídeos para que vocês possam aprender mais e mais português, beleza? Então, tchau tchau, até a próxima, valeu!